Tô puto. Primeiro convidado que atrasou mais de uma hora aqui, entendeu? Não pode pá. Ninguém nunca atrasou. A gente sempre começa no horário certo. Exato. E o Vitor chegou aqui só porque... Uma vez um cara desmarcou em cima da hora, a gente chamou um cara de Minas Gerais e ele chegou na hora. Chegou. No mesmo dia a gente chamou ele. E ele não. E ele veio a pé. E o Coringa não chegou. É. E ele tá desrespeitando a gente, mas a gente vai começar esse programa sim. Então vocês que são fãs deles, por favor, mano. Saiba que ele não é tão legal, mano. É, mano. Ele desonrou. Ele desonrou nosso horário. Tem sete horas. A gente é uma pessoa de compromisso. Lógico. Sete horas a gente tá em ponto com o nosso... Audiência. Audiência. Mas ele, por causa dele, a gente tá atrasado. Olha a cara dele, ó. De que tá... Caralho, ele tá muito triste. Falta um pouquinho pra chorar. Que mentiroso. Pô, mano. Eu tava aqui entrando na base, mano. Você viu? Obrigado, obrigado por ter fingido com a gente aí. Obrigado. Você tá bem? Primeiro eu queria dizer que quando eu fui cumprimentar vocês, eu já cheguei. Ele fez assim, ó. Aí eu já falei assim, vixi. Mas que que é isso, mano? Nossa, o Júlio Cossiello do... O que que é isso? Ó, mano. Vem aqui, Júlio. Ó, mas que isso? Não, que isso? Tu nada, o Cossiello apareceu aqui. Ó, mas não se interfona mais. Não, ele é o terceiro. É normal? É normal? É normal? Vem aqui todo dia? É normal, ele é normal. Ó, como assim? Dá oi, dá oi, dá oi. Não tem interfone, não tem porta. Que porra é essa? Viado, eu tô com a chave. Eu tô invadindo todos os podcasts que tem aqui. Tudo bom, cara? Tudo bem. Você é maravilhoso. Eu amo você. Caramba, você tá muito bonito, mano. Eu tô de paraquedista. Dadidas. Pagou nóis. E você, quando eu conheci o pessoalmente, falou, nossa, que rapaz bonito. Ele é lindo, né? Ele é lindo. E o sotaquinho memeiro lá. Eu achei que eu não ia ver ele tão cedo. E do nada chegou aqui. Aí, não, e a primeira coisa que eu falei na festa, eu falei, nossa, você é bonito. Eu e o Igor, a gente tem um negócio que a gente gosta de deixar os caras pra cima. Gosta. A gente fala, não tem essa frescura, não. Eu já chego pôndo a mão no peito, já. Ah, que bom que é no peito, né? Não, é que se deixar o põe no peito. Calma, né, mano? Tem que respeitar, é no limite da humildade. Eu só vim, só vim, só vim, eu tava no podcast do Tatá, invadir lá, invadir aqui. Mas vai ficar, não, pra trocar ideia? Não, não quero incomodar. Mas você não incomoda, irmão, você... Que fofinho. Ouvir tornar real incomoda um pouco, mano. É, a galera não aguenta mais me ver aqui. Quando eu entro, deslike, come solto. É complicado. Pior que é o contrário, quando você entra, é milhões. Me convida um dia pra ficar sentado sem falar nada, por duas horas, do lado. Só ficar olhando. Vamos fazer isso. Vamos, por favor. Caralho, duas horas de silêncio? Eu prometo, eu fico. Que cara incrível você. Fico no canto, calado. Que cara incrível, eu te amo. Eu te amo mais que tudo. Eu amo você mais que tudo. Ele, que isso? Caralho, mano. Poxa do nada, ele apareceu tirando foto. Mano, eu amo você, velho. Não, mano. Mano, aqui é o podcast do amor, você entendeu? É, caralho, aqui é o Vitor. Quando desliga as câmeras aqui, nossa, você não sabe. Não, mas que isso. Não, todo mundo se chupa. Calma aí, mano. Estão perdendo a mão no bagulho. Tchau, Brasil. Acho que tem três minutos que nós estamos ao vivo só. Júlio, obrigado pela sua presença. Nossa, o Vitor é maravilhoso. O Júlio é maravilhoso.